Se tu acha que o Omni-Man dentro do Mortal Kombat foi um negócio bizarro, tu vai... Olha isso aqui, o Whindersson Nunes virou Liu Kang e entrou no Mortal Kombat, é isso. Game-verso. Meus amigos e minhas amigas, aqui quem vos fala é ele, John Granson, do... Pode crer. Pode crer. Produção, pode? Obrigado pelo bravo. Perfeito. E hoje eu estou aqui com ele, vocês não têm noção. Liu Kang! Que é isso? Caraca, olha, eu vou te falar. Assim, eu já vi meme do Whindersson Nunes sendo comparado com o Jason Momoa, né? Aquele Aquaman, quando o filme do Aquaman estava saindo, falando que tinha a versão... Como é que é? A versão legendada e dublada. O Liu Kang brasileiro é o Whindersson Nunes. É isso. Obrigado, internet. Meu parceiro Liu Kang, muito obrigado. Obrigado pelo convite você, cara. Cara, muito obrigado por ter aceitado. Na verdade, eu não fiquei sem entender como é que você veio parar aqui, nesse tempo, nesse momento aqui, cara. Depois que eu libertei a ampulheta do tempo, a gente fez até um clipe, né? Depois eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu me tornei o guardião do tempo, né? O deus do fogo. Então eu dei uma reinici... Peraí, tem uns negócios aqui na mesa, ó. Tem um boneco aqui do Bi-Ram. Tem uma fita do Mortal Kombat. Eu acho que é o primeiro do Super Nintendo. Atrás tem um CD de Playstation. Eu acho que é o CD do Trilogy. ...na história... Pra começar, né? Começar de novo. Eu criei o novo Mortal Kombat 1. Em vez de ir pro 4, 5, 6, 7, 8, 9... E assim, igual Relógios Furiosos, que não acaba nunca, ou um calcinha preta, volume 29. Em vez de ficar assim, esse número tão grande, eu dei um reboot e comecei novamente Mortal Kombat 1, entendeu? Eu trouxe até aqui pra você, ó, a edição de colecionador. Aí tu tá de brincadeira, Lil. Aí tu me quebra, Lil. Caramba. É que você sabe que comigo é desse jeito, velho. Não tem um CD, não, Lil? É, não tem, não. A capa do colecionador, né? No caso aí, quem coleciona tem que comprar até pra ajudar a gente. Porque cada copo tem seus filhos pra criar, tem suas escolas pra botar o menino. Então, gente... Obrigado pelo GG. Vocês já agradecendo aqui o presente do Lil, a capa do Mortal Kombat 1. Tem outra coisa aqui que eu não quero deixar, né? Quando a gente chega, é bom a gente já dar um presente, né? É como quando a vizinhança, nos filmes americanos... É verdade. ...a pessoa vai dar uma torta de amora pra pessoa. Eu não vou chegar aqui do nada e não dar um presente pra você. Eu trouxe aqui, ó. Olha aí. Pode abrir, Lil? A estatueta do Liu Kang. Aí. Ai, cara, meu irmão, eu fico até emocionado. Não, não é pra você tratar como um padeciso, não. É pra você tratar assim como se fosse uma lembrança mesmo. É só pra não passar em branco, entendeu? Gente, produção. Assim, eu só falo que... Pô, o boneco... Essa estatueta do Liu Kang é maneira. Só que bem que podia pintar a pele do cara, né? Porque ele não é dessa cor no jogo. Olha isso daqui, que perfeição. Esse aqui vai ficar aqui no meu cenário do meu... Pode crer. Vamos deixar aqui, né? Porque também eu tenho que fazer a propaganda, que o patrão, né? Os patrões gostam, né? Você tá bem? Como é que estão as coisas? História nova, novo Mortal Kombat 1. Como é que é isso, Lil? Muita coisa, né? Entendi. De vez em quando eu junto o pessoal também do Mortal, né? O pessoal briga, às vezes, né? Porque você vê um araqueto desse, né? Araqueto. Os primeiros, né? Eles não ficam tanto tempo assim juntos. Então, deu um reboot no jogo. Então, muita coisa mudou. Por exemplo, o Sub-Zero e o Scorpion. Não tem o Sub-Zero? Vou te confessar que o Sub-Zero é um dos meus favoritos. Não vai ficar... Não, que isso. Eu gostei. Até porque se não tiver muito público, a gente também não trabalha. Então, a gente precisa de uma pessoa que torce pra outro. Mas agora são todos irmãos, tá? Estão todos de boa, né? Alugaram o carro, estão dividindo aluguel e tudo mais. Eles abriram uma tapeçaria. Tapeçaria, Lil? É, que vende tapete. Essas coisas. Estão trabalhando também, às vezes, um trabalho de aplicativo e tal. Eu chamei ele pra trabalhar comigo também. O pessoal, eu tô sempre... Eu tô sempre, sabe como, Dilma? Como, Lil? Eu tô sempre dando oportunidade. Perfeito, Lil. Eu sou uma pessoa que sempre gosta de dar oportunidade. Eu não gosto de ficar deixando meus amigos na mão, entendeu? Entendi, Lil. Eu tô dando oportunidade. É só de 25, 100 anos que a gente... O cara tá trabalhando. Fazer um torneiozinho. Eu tô dando oportunidade, botou os caras... Botou dornicha ferrada aí pra virar motorista de aplicativo. Caraca. Mais, né? Eu tenho que estar preparado, né? Com a minha tropa. Coitado, mano. O Hayden, lembra do Hayden também? O Hayden é o cara do trovão, né? Isso, exatamente. Tem o Super Choque, que é o do choque. E tem o Hayden, que é o do trovão. O Super Choque. Agora tá no agro, né? Tá trabalhando com plantação, com arroz. O povo disse que tá dando dinheiro, esse negócio do agro aí. Ele tá melhor agora, bicho. Porque o cara, quando é véio e muda pra roça, ele era uma pessoa chata. Ele não podia dizer nada com ele, que era pá, raio nas costas da gente e tal e tudo mais. Mas hoje ele tá tranquilo. Entendi, Lio. Eu sei. As coisas mudam. Sim, sim. Tudo bem. Mas o que foi essa mudança? Eu tô querendo todo dia ser uma pessoa melhor do que ontem, entendeu? Perfeito. E justamente isso que eu quero mostrar pra galera, né? Eu tô investindo pesado aí nesse novo Mortal Kombat. Eu fechei com o Lil Wind aí também, na parceria. Conhece o Lil Wind? Trapper? Esse é o rolê de Fortale? É esse daí mesmo. Perfeito. Chamei o Caba. Não saquei referência de nada agora. Se a produção tiver aí pra botar na televisão, por favor. Produção, tem aí a música? Como é que é? Como é que é? Aqui? É Windows. Caraca, o Windows é só Windows agora. Eu não tava de cachado. Ah não, isso aí é propaganda. Então eles tão botando peruca no cara, pô. Vai jogar aqui na tela? Exatamente. Encheu os cosplays. Caraca, macho. O Liu Kang tá zerando de novo o jogo. Primeiro, tira essa máscara pra falar. Eu não tô entendendo nada que vocês estão falando. Vocês querem passar o dia todo em de máscara? Eu falei que o Liu Kang tá zerando de novo o jogo. Sem memory card. Liu Kang, Liu Kang, Liu Kang. Olha, eles tão jogando a versão original. Acho que é o primeiro ou o segundo que o Mortal Kombat tava rodando pra ir. Cadê, 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 cadê? É o primeiro ou o segundo? Enxergo bem? Ah, eu acho que é o dois. Eu falei que o Liu Kang tá zerando de novo o jogo. Sem memory card. Liu Kang, Liu Kang, Liu Kang. E você, Sub-Zero? Já zerou o jogo? Escópio, eu acho que às vezes tu não põe coisa certa na tua cabeça. Sou Sub-Zero. Tu acha que eu não vou ter zerado o jogo? Hoje em dia é mamão, meu filho. Não precisa de memory. Peraí. E aquele memory card ali? Oxe. Tem caroço nesse angu, tem coisa boa ali, chefe. Ué? É. Eu sinto cheiro de coisa boa. E quando eu sinto cheiro de coisa boa, eu quero essa coisa boa. Justo. E vocês vão me ajudar a conseguir essa coisa boa. Como que vocês vão me ajudar? Eu vou dar 50 conto pra cada 50. Pra vocês irem lá e pegar aquele memory card. Caralho, coitado, o Sub-Zero, o Sub-Zero, não, o Scorpion tá feliz porque o Sub-Zero vai ganhar 50 conto. Pô, Sub-Zero, Scorpion, esse aqui é quem? Eu, não era pra ser o, não era o Jumoke, não. Vou botar até três. No três você escorre, pega o memory card de trás pra mim. Ah, tá bom, então vamos lá. Um, dois, três. São dois pra espalho mesmo, deixa que eu resolvo. Nossa. Nossa, nossa, não, peraí, 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 peraí. Eu vi um prego na Havaiana. Cadê, ó? Prego na Havaiana, prego na Havaiana. Caraca. Cadê, ó? Aí, aí, aí. Cara, o chinelo é uma coisa, mas o prego ali, nossa. Bateu na cara, arrancou a orelha. Ah, faltou o sanguinho. Produção, a caneca aqui do Lil, traz o chá gelado. Eu vou usar porque eu não vou ficar fazendo, te forçando, tô assistindo o negócio só porque tu tá na minha frente. Pelo amor de Deus, Lil. Pelo amor de Deus. Só porque tu tá na minha frente? Lil, me caça, su casa. Me pode, su pode. Produção, eu solto ou não solto o restante? Solta, solta. Não, solta não. Lil, por favor. Então vai, dá o play aí, por favor, então. Pelo amor de Deus, tu manda aqui nessa bagaça, bicho. Chegou a minha bebida. Dá o play, dá o play. Chegou o chá gelado aí pro Lil. É o chá, né? Isso é diurético, né? É, pô. E geladinho, o corbo é corraja... Elixia. Beijou o amiguinho. Cruel, viu, Lil? Cruel. Lil, agora uma coisa que a produção acabou de me passar, que a galera já tá mandando pergunta. Já temos o superchat aí, produção? Tem sim. Perfeito. Ah, a Milena tá falando aqui. Lil Kang, lembra aquele rolê com a Cyndall e Johnny Cage na casa do mundo Saibolt? Saudade daquele dia, hein? Deixa baixo, deixa baixo. Rapaz, tem conversa que é melhor deixar em off. Porque o Johnny Cage já é casado agora, entendeu? Quem imaginaria, hein, Lil? Um galãzão do Mortal Kombat. Mas isso aí é coisa que é assim mesmo, velho. Tem mais uma pergunta aqui da Kitana. Conta a verdade, Lil. Aquele memory card que você usava, é onde você esconde a ampulheta de crônica? Memory card. Eu quero saber demais, olha aí a pergunta. Estou insistindo no lance do memory card. Eu posso falar, até porque tá em contrato. Tô aqui pra trabalhar, amigo. Eu tô aqui pra me divertir. E esse memory card aí que eu tô falando, eu sei qual é. É muito importante pra mim, mas não tá comigo, cara. Me passa o memory card agora. Esse memory card aqui, Lil? Jamais. Ele agora é... Olha aí. Você não quis reiniciar tudo? Era assim que você achava que as pessoas iam ter pais, Lil? O rei da Inlagro, o Johnny casado, você é o deus do fogo e eu, irmão do Scorpion. Nem de fogo eu gosto. Me passa o memory card agora. Esse memory card aqui? Vem pegar. Final. Porra, tinha muita coisa naquele memory card, cara, que eu não podia perder, velho. Tinha minhas fotos, meus conteúdos, né, por apenas para fãs. Não fala isso não, Lil. Então? Não, lhe pães do Liu Kang. Eu fiquei curioso. Então achou? Rapaz, pelo que eu vi aqui, se pu... Eu achei um dragãozão grande. Mas isso depende muito da cabeça de quem está pensando nisso aí, porque o tamanho do dragão não é documento, filho. Ah, porque o cara vê assim um dragãozão desse, deve pensar, faz muito estrago por aí um dragãozão desse. Então, mas o dragãozão grande é bom para impressionar. Ah, ah. Para... para o uso mesmo, entendeu? Entendi, Lil. Um papo esquisito. Eu sou sempre um dragão que nem cutuca demais, nem falta muito, entendeu? Entendi. E tu mata na medida certa, né, Lil? Na medida certa. Perfeito. Tu dá o fatality na medida certa. É, tudo é bom ter equilíbrio. Perfeito. Não tem para que essas ignorâncias. Lil, mas volta no assunto. Eu gostei muito do clipe. Fala. Gostei de verdade muito. Tu está falando escrito na minha frente não, né? Lil, pelo amor de Deus, Lil. Sou teu fã, cara. E mais uma vez, Lil, quero te agradecer por esses presentes maravilhosos. Que é isso, cara? Lil, olha isso daqui, Lil. Muito obrigado. Ele está segurando basicamente uns 15, uns 5 mil reais na mão agora. Eu amei, Lil. Olha. Tá, agora pergunta que não quer calar para a galera que está me assustando. Conta. Onde é que a gente encontra o novo Mortal Kombat 1, Lil? Onde é que você encontra já está disponível para Playstation 5, para Xbox, para Nintendo Switch, para o PC. Top demais, meu filho. Qualquer um pode. Faltou o telefone celular. Melhor não. Lil. Sem palavras para te agradecer. Eu que estou sem palavras para você. Cara, eu achei que ia ser uma entrevista chata. Lil, posso te falar uma coisa? Posso te chamar de Lil? Mas esse chazinho que tu está me dando aqui o diurético. Ele é bom, Lil. Ele é bom. Ele é bom. Ele deixa você feliz. Eu quero ficar em contato com você quando eu voltar pelo Brasil. Lil. Parece que eu te conheço até. Pô, cortou ele bem na hora. Pega o meu número aí, Lil. Anota aí. Não tenho celular essas coisas, velho. Para mim é preciso ser num pergaminho. Mancho, pois peraí. Eu vou anotar aqui num papel. Ó o memory card aí, ó. Peraí, peraí. Como é que é? Como é que é? Esse memory card é do Playstation 1 mesmo, ó. Cadê, ó. Cadê, 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 ó. Volta aqui. É que jogaram um efeito em cima, mas, pô. Esse memory card, dá para saber que ele é do Playstation 1? Porque ele tem uma borda mais arredondada embaixo e ele é claro. O do Play 2 é tudo memory card preto. Pelo menos o padrão. Aqui foi um lance que ninguém esperava. O Whindersson Nunes no Mortal Kombat. É isso. Cara, vou te falar. Eu queria muito saber se eles... É que também eles não vão fazer isso, né? Mas bem que eles podiam resgatar aqueles dois malucos lá que fizeram um vídeo anos atrás. Que eles cantavam aquela música, né? Eu tinha um Nintendo, Mario World e Mario Kart. Até que virei mais começo a jogar Mortal Kombat. Esses caras sumiram, né? Enfim.